Reagindo, indo de avião de Belém para Altamira, quando eu vi o rio Xingu do avião, eu era um menino, tinha 20 anos, eu olhei e falei, cara, aquela escala, aquela quantidade de água, aquelas cachoeiras, aquelas corredeiras no rio, era uma coisa que não estava na minha referência. De paisagens, e até hoje, um pouco, para mim, essa experiência de trabalhar no campo, na Amazônia, ainda aguarda esse assombro, toda vez que eu vou para um lugar novo, ou mesmo lugares que eu já conheço, o rio Negro, por exemplo, em frente a Manaus, é uma coisa indescritível, quando a gente chega no topo do morro para descer, para ir para a balsa, chegava, você vê aquele rio imenso, na sua frente aquela água escura, meio preta, os barrancos do outro lado do rio. Você está ouvindo 20 mil léguas, o podcast de ciências e livros. A gente agradece muito a quem já colaborou com a campanha, e para quem quiser saber mais sobre como apoiar o projeto, acesse catarse.me barra 20 mil léguas, tudo junto e por extenso. E esse é um podcast que lê os cientistas como escritores. A gente está na nossa segunda temporada. E seguindo os passos do Alexander von Humboldt, nos últimos episódios, a gente saiu da Prússia, pegou um navio na Espanha e, finalmente, desembarcou na América com o Humboldt e o Bonplan. A gente está no ano zero do século XIX. Por que vocês deixaram o país de vocês para vir até esse rio para serem devorados por mosquitos e para medir terras que não pertencem a vocês? É o que um missionário, no meio de uma ilhazinha, no meio do rio Orinoco, na Venezuela, pergunta para o Humboldt e para o Bonplan. Depois de eles terem testemunhado o primeiro terremoto da vida deles, de terem visto uma árvore que dava leite, e de terem atravessado as savanas da Venezuela, chamadas Llanos, no dia 30 de março de 1800, às 4 horas da tarde, num clima excessivamente quente, eles embarcaram para 74 dias de navegação pelos rios Apuri, Orinoco, o Rio Negro e o Caciquiari. E nesse episódio, você vai seguir com eles. Vai se embrenhar cada vez mais pela floresta. Vai se enfiar na floresta e também no tempo e na história da floresta. Porque a gente conversou com um arqueólogo que pesquisa a Amazônia, o Eduardo Neves. Eu costumo dizer que os arqueólogos, os bombeiros e os astronautas vão sair da infância, né? Porque todo mundo quer ser arqueólogo, bombeiro ou astronauta, quando é mais novo e acaba desistindo depois, para fazer uma coisa mais séria, digamos assim, na vida, né? Então, mas eu fiquei preso a esse sonho da adolescência, de ser arqueólogo, desde menino, assim, desde criança, porque eu sempre gostei muito de ler, ler muito livro de aventura, né? Júlio Verne. Esse tipo de leitura me influencia. Então, essa possibilidade de estudar o passado e de fazer um tipo de estudo do passado que te leva a sair do lugar onde você mora e da sua zona. Não diria nem zona do conforto, porque, para mim, fazer trabalho de campo é uma coisa muito confortável até hoje, né? E o Eduardo Neves, que é livre docente do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, ele traz uma visão diferente sobre a Amazônia. Ele ajuda a gente também a olhar para o Humboldt de uma maneira diferente. O Humboldt era um escritor impressionante, mas ele não estava só descrevendo o que ele via para gerar assombro. Ele não fazia só uma apreciação estética da natureza. Como a gente já disse mais de uma vez, o Humboldt foi muito lido e ele foi lido por muita gente. A escrita do Humboldt, os relatos de viagem e os tantos ensaios e estudos que ele escreveu depois de voltar para a Europa, tudo isso influenciou muita gente a viajar, mas também gerou muitos outros tipos de influências. A visão de mundo que o Humboldt propagou teve consequências concretas, que em alguns casos chegaram a transformar as políticas públicas dos países tropicais. E algumas dessas políticas estão em vigor até hoje. Eu vou te contar só uma primeira história rapidinha para você entender o que a gente está querendo dizer. Essa história vem do livro Os Olhos do Império, da Mary Louise Pratt. Ela conta que o Humboldt se gabava de ter sido a primeira pessoa a exportar para a Europa o guano, um fertilizante feito dos excrementos de aves e de morcegos. Aquilo que ele chamou de uma descoberta, mas que, na verdade, ele tinha conhecido com povos nativos do Peru. E essa inocente descoberta, entre aspas, do Humboldt aumentou de tal modo a extração desse produto na América que, como resume a Mary Louise Pratt, foi isso que acabou levando, no final do século XIX, a uma guerra entre o Peru e o Chile, e que acabou fazendo com que a economia chilena ficasse totalmente dependente de banqueiros britânicos. A fama que o Humboldt teve no tempo dele permite que a gente trace linhas de causa e consequência como essa. O Humboldt levou esterco para a Europa, o Chile perdeu as rédeas da própria economia. Isso pode ser um exagero, isso com certeza é uma simplificação enorme, mas a gente quer falar, nesse episódio, de algumas das consequências, das consequências concretas que as ações do Humboldt, que a visão de mundo do Humboldt e que a escrita do Humboldt tiveram. Algumas delas a gente sente até hoje. E a partir dessas consequências, a gente quer mostrar também algumas contraposições à visão de mundo do Humboldt. Ou melhor, a visão de América do Sul que o Humboldt construiu para o mundo. O Humboldt e o Bonplan estão numa canoa instável no rio Arinoco, a caminho do rio Negro. O Humboldt segue, como sempre, animado e enérgico. Mas a verdade é que o humor dele sofreu um abalo e ele se lamenta por uma perda. Faz pouco tempo que, no meio de uma ventania, o barco virou. Era de noite, o Bonplan estava dormindo e ele acordou ouvindo gritos e imediatamente sentiu a água já começando a subir e enchendo a canoa até bater na altura dos joelhos. O Humboldt já estava encharcado. E pior, ele olhou em volta e viu que os livros deles também estavam. Os livros, os papéis, as plantas secas que eles tinham coletado, o diário. Tudo estava nadando para longe. O Humboldt não conseguia decidir o que fazer. Ele não sabia se pulava na água, se abandonava o barco, se ele corria esse risco, mesmo sabendo que o rio podia estar cheio de jacarés, ou se ele só esperava. Como por um milagre, o vento foi diminuindo. Aos pouquinhos, o vento parou. E com algum esforço, eles conseguiram tirar a água de dentro da canoa e voltar a navegar. E juntaram os livros e juntaram os papéis. E eles então levaram os livros e os papéis para secar numa ilhazinha ali perto. Mas um exemplar tinha se perdido. Um exemplar se desfez totalmente. Era um volume com título em latim. Genera Plantarum. Era um livro de classificação dos gêneros das plantas. Escrito por um botânico da Turíndia. E o que o Humboldt diz depois disso? É que quando a gente tem um número reduzido, assim, de obras para consultar, a gente fica bem sensível a uma perda. É uma versão bem vida real daquela pergunta que as pessoas às vezes fazem. Que livros você levaria para uma ilha deserta? No caso do Humboldt, a pergunta tem uma segunda parte. E se você, de repente, perdesse um desses livros? Esse foi um dos perigos que o Humboldt e o Bom Plã enfrentaram nas águas da Amazônia. Mesmo que os guias deles fossem gente que nasceu e cresceu transitando pelos rios amazônicos e por dentro da mata, eles de qualquer forma estavam expostos o tempo todo a nuvens de mosquitos e formigas e cobras venenosas e peixes comedores de gente e jacarés. Quase todo mundo ficou com febre durante a viagem. Todo mundo menos o Humboldt, que se manteve, como sempre, inexplicavelmente imune e disposto. De qualquer forma, mais ou menos saudáveis, comendo basicamente banana e peixes, o Humboldt e o Bom Plã levavam consigo para todo lugar os seus livros e os seus instrumentos. Aquela longa lista de mais de 80 instrumentos diferentes, que atraíam olhares curiosos por onde quer que eles passassem. E com tudo isso, eles organizavam, eles discriminavam e catalogavam tudo o que viam. E eles arrastavam os livros e os instrumentos pesados de um ponto para o outro nas viagens, livros e instrumentos que eles amarravam nos lombos de mulas, ou até mesmo, algumas vezes, que eram carregados por pessoas locais que eles contratavam. É claro que viajar é se deslocar, mas a gente percebe que o Humboldt é um deslocado em vários sentidos. Ele é um estrangeiro cheio de livros e de instrumentos no meio da floresta amazônica. Ouve um pouquinho dele junto com a gente. Isso daqui que a gente vai ler em seguida é um trecho do relato do Humboldt dessa viagem pela Amazônia. Começa com uma descrição do que ele e o Bom Plã estão vivendo e da alegria de finalmente chegar ao Rio Negro. A gente quer que você escute, não só para ouvir na voz do Humboldt um pouco do que ele viveu ali, mas também porque se a gente for abrindo esse texto, vai dar para ver que tem muita coisa dentro dele. São muitos fios que a gente pode puxar de dentro desse trecho para ir conduzindo essa história aqui. É um trecho um pouco mais longo do que a gente costuma ler aqui. E por isso, eu vou lendo e a Leda vai comentando. Amanhã estava fresca e linda. Depois de tudo o que tínhamos passado até aqui, me seria permitido, acredito, falar da satisfação que sentimos por ter atingido os afluentes do Amazonas, ter ultrapassado o ístimo que separa dois grandes sistemas de rios e estarmos seguros de alcançar o objetivo mais importante da nossa viagem, o de determinar astronomicamente o curso desse braço do Orinoco que desemboca no Rio Negro e cuja existência por meio século foi tanto negada quanto afirmada. Aqui, no que o Humboldt acabou de falar, você já pode notar que o trabalho dele não é só de deslumbramento poético, de se lançar a uma grande aventura. A viagem tem objetivos. Ele quer ir até esse cruzamento de rios para provar que isso realmente existe, que um rio realmente desemboca no outro. Provar isso para poder mapear a América. Ele diz que a existência desse braço do Orinoco que desemboca no Rio Negro foi tanto negada quanto afirmada. Alguns dos mapas que ele tinha para consulta mostravam até uma cadeia de montanhas no lugar do rio. Mas quem é que nega e quem é que afirma a existência desse cruzamento? Muitas vezes, quando Humboldt usa fórmulas genéricas para falar das pessoas, quando ele diz, por exemplo, todo mundo acredita, todas as pessoas sabem, o que ele quer dizer é todos os europeus. E mais precisamente ainda, os europeus do norte da Europa. E claro, não é só o Humboldt quem faz isso, de achar que todo mundo é todo mundo que se parece especificamente com ele. Mas vamos lá, esse ponto de cruzamento dos rios não devia ser assim tão misterioso para as populações nativas da região que o conheciam havia tempos, mas que só não tinham por que registrar num livro que ele estava lá. Um objeto que buscamos por muito tempo parece aumentar seu interesse à medida que nos aproximamos dele. Essa frase eu vou repetir simplesmente porque eu acho que ela merece ser repetida. Escuta. Um objeto que buscamos por muito tempo parece aumentar o seu interesse à medida que nos aproximamos dele. Essas margens inabitadas do caciquiare, cobertas de florestas, sem lembranças dos tempos passados, ocupavam então a minha imaginação, como hoje é com as margens do Eufrates ou do Oxus, famosos por serem o desabrochar dos povos civilizados. Nesse interior do novo continente, ficamos quase acostumados a olhar o homem como um elemento que não é nem um pouco essencial à ordem da natureza. Aqui a gente já mergulhou de cabeça num assunto importante. Isso que o Humboldt diz foi, e ainda é em muitos casos, uma visão comum de quem olha para a Amazônia de fora. Ele entende que no interior do novo continente, a gente se acostuma a olhar para o ser humano como um elemento que não é essencial à ordem da natureza. Fica com isso na cabeça, porque essa é uma visão que foi, de certa forma, consolidada pelo Humboldt. E eu acho que é seguro dizer que muitas vezes ela persiste até hoje. A visão de que a Amazônia é um lugar de uma natureza gigantesca e inabitada, um campo vasto e virgem. O solo está sobrecarregado de vegetais. Nada detém o seu livre desenvolvimento. Livre desenvolvimento dos vegetais. Livre, nesse sentido, quer dizer, pela visão do Humboldt, sem nenhuma interferência humana. Uma camada imensa de terra manifesta a ação ininterrupta das forças orgânicas. Os crocodilos e as cobras são os donos do rio. O jaguar, o kaititu e os macacos atravessam a floresta sem medo e sem perigo. Eles estão instalados nela, como numa herança antiga. Esse aspecto de uma natureza animada, na qual o homem não é nada, tem algo de estranho e triste. Ele também surge no oceano ou nas areias da África. Aqui, num país fértil, adornado por uma vegetação eterna, buscamos em vão os rastros da potência do homem. Parece que fomos transportados para um planeta diferente daquele onde nascemos. Um soldado que tinha passado toda a sua vida nas missões do Alto Orinoco estava deitado conosco à margem do rio. Era um homem inteligente que, naquela noite calma e serena, me pressionava com perguntas sobre a grandeza das estrelas, sobre os habitantes da Lua, sobre mil objetos que eu ignorava tanto quanto ele. Como minhas respostas não satisfizeram a curiosidade dele, ele me disse com um tom seguro Eu não acho que tenha mais homens lá em cima do que você encontraria se fosse do rio Javita ao canal do Caciquiare. Acho que eu enxergo nas estrelas como aqui uma planície coberta de plantas altas e uma floresta atravessada por um rio. Citando essas palavras, estou descrevendo a impressão produzida pelo aspecto monótono desses lugares solitários. Aspecto monótono Essa história do soldado que vê florestas e rios nas estrelas é muito impressionante. Mas o Humboldt conta isso para mostrar a monotonia da floresta. Eu não sei se você vai lembrar mas o Humboldt chamava o castelo de Tegel onde ele cresceu de Torres do Tédio. Mas eu acho que esse aspecto monótono que ele está descrevendo aqui falando da floresta amazônica é uma qualidade de tédio bem diferente daquela da infância dele. Mas o tédio costuma mesmo fazer par com a inquietude que é também muito frequente na vida do Humboldt. E, bom, por mais estranho que talvez possa parecer essa palavra a palavra monotonia não é de todo em comum nos relatos dos viajantes pela Amazônia. É isso que muitos viajantes sentiram ou ainda sentem chegando na Amazônia vindo de longe. E aí, então, o Humboldt termina esse parágrafo com uma nota para o leitor. Que essa monotonia não se espalhe também por esse diário da nossa navegação. Que ela não canse o leitor acostumado com a descrição de regiões e de lembranças históricas do antigo continente. É, sem dúvida, o maior quadro da Terra. Porém, em poucas horas, o observador cede às fadigas de monotonia e naturável e sente que o seu olhar inexplicavelmente se abrevia nos sem fins daqueles horizontes vazios e indefinidos como os dos mares. Isso que você escutou agora foi uma outra citaçãozinha que é de um pouco mais de um século depois da expedição do Humboldt pela Amazônia. E aí também está essa palavra que você ouviu primeiro na voz do Humboldt. Monotonia. Quem escreveu isso foi o Euclides da Cunha, um autor que, de fato, lia o Humboldt. Depois de ter publicado o seu livro mais conhecido até hoje, Os Sertões, de 1902, Euclides da Cunha foi à Amazônia. Ele foi para a região do Acre e passou quase um ano numa expedição do governo para demarcar a fronteira entre o Brasil e o Peru. E quando o Euclides da Cunha começou a planejar um livro todo sobre a Amazônia, ele se inspirou nos escritos desses naturalistas que vinham para o Brasil. Esses, como ele diz, não sei quantos viajantes desde Humboldt até hoje. O que o Euclides da Cunha, que era engenheiro e escritor, o que ele queria era compor uma obra que, de fato, pudesse juntar literatura e ciência. Os ensaios amazônicos dele foram publicados num livro que ele nem chegou a terminar, porque ele morreu num duelo com um amante da sua mulher. Mas esse livro está publicado hoje e tem o título A Margem da História. Você encontra uma edição recente dele pela editora Unesp. Quando a gente lê o Euclides da Cunha, A Margem da História, por exemplo, que é um documento espetacular, mas aquela visão positivista que ele tinha, ele fala que falta estrutura, é o último episódio da criação, a Amazônia, aquela ideia de... É um discurso cheio da noção de ausência o tempo inteiro. Falta estrutura, falta história, falta... Isso a gente vê muito no Euclides, assim, por exemplo. Como acabou de dizer o Eduardo Neves, a Amazônia é entendida pelo Euclides da Cunha nessa chave da ausência. Nesse livro, ele diz que ela é a terra que está em ser. Isso é uma construção estranha que foi inventada pelo autor. Parece que ele sentiu necessidade de desviar um pouco da língua mais convencional para tentar definir essa terra, a Amazônia, porque nenhuma outra expressão idiomática dava conta. A terra que está em ser. A terra que não chega a estar pronta. Como ele sente que as palavras não dão conta, para escrever sobre a Amazônia, ele vai recorrendo a uma série de construções feitas de oxímoros, de conceitos contrários. A Amazônia é a opulenta desordem, o civilizado sinistro, são castelos de palha, inferno florido dos seringais. A Amazônia tem tudo, falta-lhe tudo. Mas volta agora para o título desse livro, A Margem da História, com crase no primeiro A, para dizer que ela está na margem, ela está no limite do lado de lá da história. A ideia aqui é de que na Amazônia não existe história. A história existe apenas para algumas certas culturas, para algumas certas civilizações. A maneira como esse tipo de pensamento chegou no Brasil não é totalmente linear, porque as ideias não se espalham de modo linear. Mas... De novo, existem algumas ideias que são muito fortes e que vêm, até onde eu consigo mapear, elas vêm do Humboldt. O Humboldt diz nos relatos dele, nas inscrições que ele faz na Amazônia, como você já ouviu um pouco naquele trecho que a gente leu, ele diz que o ser humano nessas regiões dos trópicos estendeu menos o seu império do que no velho mundo. Ele diz que aqui o ser humano não é um mestre absoluto, mas sim um hóspede passageiro que usufrui passivamente dos benefícios da natureza. E o Euclides da Cunha, nas impressões dele gerais sobre a Amazônia, diz coisas bem parecidas. A visão formada pelo Humboldt se mantém. A impressão dominante que tive é essa. O homem ali é ainda um intruso impertinente. Chegou sem ser esperado, nem querido, quando a natureza ainda estava arrumando seu mais vasto e luxuoso salão e encontrou uma opulenta desordem. a Amazônia é o que? A opulenta desordem. A opulenta desordem. A opulenta desordem. A opulenta desordem. que vem do Humboldt, por exemplo, desde o século XVIII, estão baseadas em noções de limitações ambientais, dificuldades, a ideia de ambientes inóspitos, que não são propícios à ocupação humana. E essa perspectiva, que é uma perspectiva com todo o respeito que eu tenho à contribuição intelectual imensa do Humboldt, mas é uma perspectiva eurocêntrica, é uma perspectiva que é colocada de fora para dentro, ela contaminou muito os discursos sobre o passado da Amazônia também. Agora, escuta esse dado. A Amazônia tem aproximadamente 16 mil espécies de árvores. 16 mil espécies diferentes e isso só de árvores. Mas dessas, só 227 espécies respondem por metade da quantidade total de árvores que estão lá. Ou seja, predominam poucas espécies entre essas 16 mil. 227 é menos de 1,5%. Ou, se for para eu ser bem precisa, eu posso dizer que 1,4% do total de espécies da Amazônia são tão frequentes na floresta que só elas dão conta de preencher metade da floresta. Esses são cálculos que o Humboldt e o Bonplan não teriam conseguido fazer no momento em que eles foram para a Amazônia. Foi preciso uma compilação de dados recente que considera mais de mil inventários botânicos. E esse é um dado estranho. Tem aí aquilo que é chamado de uma hiperdominância de determinadas espécies. E dentre essas 227 espécies hiperdominantes tem, por exemplo, o cacau nessa lista. Mas afunilando ainda mais os dados, a gente vê que das 10 espécies mais frequentes, 6 delas são palmeiras. E aí, nessa lista, tem alguns tipos diferentes de palmeira de açaí, tem o murumuru e tem, finalmente, a castanha do Pará. E, na verdade, eu estou falando tudo isso para chegar nela, na castanha do Pará. O nome científico da árvore é Bertolessia excelsa e quem deu esse nome foram os próprios Humboldt e Bonplan. Ela é encontrada em praticamente toda a região da bacia amazônica. Só que acontece que ela é uma árvore um pouco exigente. No meio da mata fechada da Amazônia, ela teria muita dificuldade para crescer se fosse deixada a própria sorte. As castanheiras, geralmente, elas estão agrupadas em locais no meio da floresta. São vários indivíduos e nós sabemos que uma castanheira para crescer, ela precisa de luz. Se você plantar uma muda de castanha, se ela brotar no chão, se não tiver luz nos primeiros anos, ela não vai vingar. E para ter luz, tem que ter o quê? Tem que ter alguém limpando o mato no entorno. Então, nós sabemos também que uma castanheira pode viver hoje em dia a datação de carbono 14 feita em castanheira mais de 500 anos. Depois dos primeiros anos que ela brota e começa a crescer, aquele castanhal pode viver durante, ele vai existir ali durante séculos. Então, a gente pode dizer o quê? Que esses castanhais foram plantados pelo menos parcialmente pelos povos indígenas do passado. Cria uma nova paisagem que é composta por essa concentração dessas árvores dessa espécie. Árvores que são super produtivas, que podem produzir durante séculos, né? As castanhas da castanheira vêm dentro de uma carapaça dura que é chamada de ouriço. São poucos os animais que ainda são capazes de quebrar esse ouriço. Basicamente, como o próprio Eduardo Neves explora nas suas pesquisas, esses animais são dois, as cutias e o homo sapiens. Mas como muitos desses castanhais são encontrados perto de sítios arqueológicos, dá para entender que eles têm uma relação mais aproximada com a espécie humana. E a arqueologia tem encontrado nesses locais traços de castanheiras de nove mil anos atrás. Ou seja, nove mil anos de plantações indígenas, nove mil anos de uma paisagem que vai sendo formada por mãos humanas. Para aí, um dia, então, chegar um barão da Prússia que vem dizer que o que ele vê na Amazônia é solidão e mato espontâneo, que o homem e as suas produções desaparecem no meio de uma natureza selvagem e gigantesca. Uma natureza gigantesca. Mas se a gente souber olhar, souber como olhar, souber para onde olhar, o ser humano não desaparece no meio dela. O ser humano está integrado com tudo que está ali, porque foi também a mão humana que fez essa natureza como ela é. Essa história da castanheira é só um exemplo disso. Tem tanta castanheira na Amazônia porque faz milhares de anos que populações humanas cultivam essas castanheiras. E aqui a gente vai dar mais um exemplo disso. Uma das interpretações mais aceitas hoje em dia entre os arqueólogos, como o Eduardo Neves ou a Laura Furquim, e você pode ler mais sobre isso no livro Vozes Vegetais da editora Ubu, uma das interpretações mais aceitas é entender que a própria terra da floresta, a terra fértil, e escura que chega a cobrir uns 10% do território da mata, aquela terra que é chamada de terra preta, ela também é fruto da ação humana e vem sendo acumulada por milênios. Os habitantes da Amazônia foram pouco a pouco mudando a composição do solo. Os restos de fogueiras, pedaços de cerâmica e resíduos orgânicos de toda sorte que eles foram espalhando ou enterrando, tudo isso foi contribuindo para que aquela terra ficasse mais fértil. Porque o que esses arqueólogos concluíram disso é que só 6% do solo da Amazônia é naturalmente fértil. Então, a maior parte da fertilidade da floresta é resultado da ação humana. e mudando a terra muda-se toda a paisagem. Se essa hipótese estiver correta, a gente pode entender que aquelas vastas paisagens naturais que o Humboldt descreveu são também vastas paisagens culturais. Um imenso documento a céu aberto que atesta para a longa história da Amazônia. Quando a arqueologia mostra para nós que, na verdade, sempre teve gente na Amazônia e sempre teve muita gente na Amazônia e que os povos indígenas transformaram a Amazônia, esse discurso não é só um discurso sobre o passado, mas também é uma crítica a essas concepções sobre o passado que foram baseadas e que foram construídas em contextos recentes, do século XVIII e do século XIX até hoje no século XX e que viraram política pública em vários países, quase em todos os países amazônicos. Se a gente olhar para a América do Sul, as capitais dos países, das nações sud-americanas que têm territórios amazônicos não estão na Amazônia. Brasília, Lima, La Paz, Bogotá, Caracas, Quito e nas Guianas no litoral. E essas concepções, essas ideias de problemas, de limitações associadas à vida na Amazônia, elas influenciam as políticas públicas até hoje. Então, o que a gente vê hoje em dia? Vamos ocupar a Amazônia, vamos pensar num uso racional para a Amazônia, mas essa racionalidade é uma racionalidade moderna, digamos assim, baseada nas concepções modernas que, em última instância, vêm de pensadores como o Humboldt mesmo, no final do século XIX, do XVIII e começo do século XIX. Ocupar a Amazônia como se ela não estivesse ocupada, como se fosse um território vazio do livre desenvolvimento da vida vegetal, como disse o Humboldt, império dos animais. Mas a gente costuma ver o que a gente já sabe ver e procurar o que a gente já conhece. Nos relatos do Humboldt, ele conta que os missionários queriam cultivar plantas na floresta. Mas as plantas que eles queriam cultivar eram aquelas que, para eles, eram as plantas comestíveis, ou seja, as folhas de salada que eles conheciam de fora da Amazônia ou os tubérculos europeus. Por isso, para fazer uma artinha com essas plantas, os missionários tinham que suspender jardins no ar. Eles enchiam de terra uma canoa velha e, depois que os grãos fossem semeados, eles suspendiam essa canoa sobre um andame leve com cordas de palmeiras. Assim, erguida bem alto, longe do chão, a canoa cheia de terra permitia que as plantinhas crescessem protegidas dos vermes e das formigas grandes que andam em grupo na floresta. O Humboldt descreve essa imagem da horta suspensa no ar para provar a partir disso como seria difícil para o ser humano se apropriar de um pedacinho de terra no meio daquela floresta. Existe um limite muito tênue entre o que é o mundo da natureza e o que é o mundo da cultura. E essa lógica, o que a gente sabe hoje em dia? E pessoas como Ailton Krenak falam isso de novo, sempre para nós. Essa separação radical entre natureza e cultura, que é uma herança do pensamento moderno de cientistas como o Humboldt, ela é totalmente exótica para as populações tradicionais que vivem nos trópicos. Então se a gente vai para uma roça, por exemplo, mesmo uma roça hoje feita com a motosserra, bacana, quadradinha, depois que ela é abandonada, tem uma série de plantas que na verdade não é abandonada, as pessoas podem parar de plantar mandioca, por exemplo, o milho, mas tem uma série de árvores frutíferas que vão continuar crescendo ali, palmeiras, que germinam por causa do fogo, animais vão começar a se alimentar dessas, dos frutos dessas árvores, então essas roças antigas viram lugares de caça também, lugar para namorar, longe da aldeia, lugar onde árvores estão crescendo, então existe todo um ciclo que começa com a abertura da roça e que vai durar muitas décadas até aquela roça virar floresta de novo. Quando ela virar floresta, ela vai virar uma floresta que vai ter na sua composição a presença de árvores ou de uma concentração, não é não tanto a presença em si, mas concentração de espécies de árvores que estavam mais dispersas anteriormente e que foram concentradas ali direto ou indiretamente pela atividade humana. Agora, imagina no passado onde não existia motosserra e nem machado de metal. As roças eram abertas por machado de pedra. Isso quer dizer o quê? Que essas roças não eram quadradas no passado, elas tinham uma forma meio de ameba, né? Esse limite da paisagem entre o mundo da natureza e o mundo da cultura representado pela roça, ele era mais tênue ainda. Qual que é a diferença fundamental? Não são baseadas numa separação radical entre o mundo da natureza e o mundo da cultura. A cultura na Amazônia são também as castanheiras. É também a terra preta que faz o solo mais fértil. A cultura na floresta da Amazônia está entranhada na natureza e a natureza está entranhada na cultura humana. Mas tem outra questão também que a gente vai explorar na semana que vem. Quando o Humboldt foi para a Amazônia, na virada para o século XIX, ela já era bem diferente do que tinha sido quase 300 anos antes, quando os europeus chegaram na floresta pela primeira vez. Se você gosta do 20 mil léguas, ajude ele a continuar existindo. você pode apoiar o projeto para que a gente siga produzindo podcast de ciências e livros. A gente queria agradecer muito a todo mundo que já colaborou com a gente até aqui. Para saber mais sobre como apoiar o podcast 20 mil léguas e ver as recompensas da nossa campanha de financiamento coletivo, entre no catarse.me barra 20 mil léguas tudo junto e por extenso. Se você não puder nos ajudar nesse financiamento, saiba que só de escutar esse episódio, indicar o 20 mil léguas para outras pessoas e nos deixar uma avaliação positiva, você já está ajudando. E para saber mais sobre os assuntos de cada um dos episódios, assine a nossa newsletter no site da Livraria Megafauna. Nas newsletters, você encontra a bibliografia de cada episódio, curiosidades sobre os temas que a gente menciona e indicações de leitura. A segunda temporada do 20 mil léguas é realizada pela Livraria Megafauna Livros no Centro. Conta com o apoio do Instituto Serrapilheira, instituto que apoia a ciência e divulgação científica no Brasil, da Vita Investimentos e de todos que vêm apoiando a nossa campanha de financiamento coletivo. Idealização e direção geral, Fernanda Diamante. Concepção, pesquisa, roteiro e apresentação, Leda Cartun e Sofia Nestrovski. Todas as traduções de trechos citados são nossos, exceto um de já indicado. Coordenação geral, Irene Buarque de Holanda. Trilho original, mixagem e edição de som, Fred Ferreira. Masterização, Tuta Macedo. Direção de leitura, Márcia Faria. Projeto gráfico e identidade visual, Flávia Castanheira, a partir de ilustrações de Alexander von Humboldt e seus colaboradores. Assistência de pesquisa e newsletters, Gabriel Jopert e Lourenço Fernandes. Revisão técnica dos roteiros, Flávia Natécia da Silva Medeiros. Edição de texto, Rita Palmeira, Fernanda Diamante e Irene Buarque de Holanda. Comunicação, Maíra Pereira. Assessoria de imprensa, Beatriz Reingenheim. Distribuição, Ricardo Terto. Consultoria em captação de recursos, Christopher Matti. Esse episódio foi gravado no estúdio Tira Noção. A gente agradece especialmente ao Luiz Frias pelo apoio ao projeto. A gente acompanha o local실 e a gente agradece para receber notificações. Obrigado.